Olha, eu ficaria assistindo esse vídeo há um tempão, eu acho esse tipo de vídeo um dos vídeos mais satisfatórios de todos. Eu sou o Dr. Hamilton Júnior, cirurgião dentista, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse vídeo, é um vídeo curto, ele não é um vídeo muito longo, ele mostra a remoção de tártaro de um paciente que usa aparelho ortodôntico. A gente recomenda sempre a remoção de tártaro a cada seis meses ou uma vez ao ano. Isso depende muito, né, se você usa fio dental com frequência, se você troca as suas escovas conforme a gente recomenda. Você vê que tem bastante tártaro acumulado ali, aquela região ali é uma região que a gente chama de região lingual, que fica próximo à língua, então tem bastante tártaro ali acumulado, o paciente possivelmente deve ter dado um mole na higienização, então tem que ficar sempre atento. E o tártaro está relacionado a vários problemas na cavidade oral, o paciente pode ter, desde atraso do tratamento ortodôntico, pode ter cárie, pode ter mau hálito, enfim. Então, assim, você fazendo esse procedimento, é um procedimento relativamente rápido, você vai ter até benefício no seu tratamento ortodôntico, né. Então, é um procedimento que não costuma doer nada, enfim, é bem tranquilo. A nó de dentistas, assim, tipo, funciona como se fosse uma terapia pra gente, sabe qual é? É uma terapia, a gente fica, sei lá, um culasse pra fazer. Eu gosto muito de fazer também, entendeu? E é basicamente isso, assim, não deixe de fazer esse procedimento, pelo menos uma vez ao ano, tá, pra quem usa o aparelho ortodôntico. Você não tem que dar um capricho, tem que fazer a cada seis meses ou a cada três meses. Valeu, galera, grande abraço aí. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo aí. Valeu, galera, brigadão, grande abraço, hein. Um, dois, três, valeu.